Eu não vi aquilo que eu batei na religião, eu não vi filosofia nem isso, nem isso a se fazer. Mas eu vim falar pra você que Jesus é a ponte da água da vida. Se você beber dessa água, você nunca dá pra você. Ou seja, Ele vai se desfazer, a fome e a sede do corpo só em Jesus Cristo. E Ele é o caminho que pode produzir até Deus. Esse mundo passa, tudo que o mundo oferece passa, não é o que eu falo, é passageiro. Mas aqueles que estão em Cristo, porque o mundo permanece para sempre. Mateus capítulo 11, versículo 28. Jesus falou assim, ó. Vinde a mim todos os que está descansados e ofendidos, que eu abusado para Ele. Tomai sobre vós o meu juro, porque meu juro é suave, e o meu juro é vermelho, e aprendei de mim. Porque sou manso e humilde de coração. E o que Ele vai concluir? Encontrarei descanso para a sua ascensão. Você tem que comprar descanso? Aqui na terra, você não vai ter muito descanso não. Porque Jesus falou que não ia ser fácil. João capítulo 16, versículo 23. Eu porém vos digo estas coisas, para que não tenhais paz. O mundo tereis aflições, mas tenha bom homem, por esse mundo. Nesse mundo não vai ter aflição. Só que quando a gente morrer, com Jesus, a gente vai viver com Jesus passando. Ele vai enxugar com o nosso corpo, com todas as lágrimas. O homem é mutuoso. Romano capítulo 4, versículo 3. Se você acredita no Bolsonaro, no governo do PT, escuta essa palavra. Romano capítulo 4, versículo 3. Seja todo homem mutuoso. Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro. E segundo o que vai ser de si, o mundo já é do marido. O mundo está como um dia. Esse mundo não vai melhorar. Não pense na tua cabecinha, que as coisas vão melhorar. Não vai melhorar. Não vai melhorar. Nunca vai melhorar. E que a terra vai ser de si, Deus reservou o dia do juízo. Está perdendo de nada. Ninguém sabe o dia. O dia e a hora. Essas coisas vão acontecer. Mas o Senhor manda anunciar. Em todo lugar. Para que todo homem, para que toda mulher se arrependa. Fazer em veredas direitas o vosso caminho. Jesus, ele preparou um lugar. Nesse lugar não vai entrar. Para aqueles que se constituem, os idólogos, os abomináveis, os multirólogos, os feiticeiros, os homossexuais. Bem, não vai entrar. Não vai entrar os cães, os fobicados, os adultos, o mundo mais adulto. Não vai entrar nesse lugar. É a nova Jerusalém. O Senhor está preparado. Antes que Deus formasse o bem. O Senhor já estava preparado. Mas as pessoas que cometem esses pecados não vão poder entrar nesse lugar. Serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá a chora e a gente. O Cristo vem aqui no... Aonde for o maior parque, a gente nunca morre. O mundo está tão sério, ultimamente, né? Que as pessoas têm se perdido. Têm se perdido no caminho. Têm se extraviado. Muitas pessoas têm se extraviado no caminho do Senhor. Eu creio que aqui nesse trem vai ser diferente. Eu creio que aqui nesse trem vai ser perfeito. Que é um determinado tempo da tua vida. Vocês mudaram o teu caminho. Você mudou. É, o mundo fez com que você deseja da tua carne. Fez você andar por outro caminho. Se você não anda no caminho que é Jesus. Eu digo pra você. Toma cuidado. Roda pro Senhor enquanto é tempo. O tempo é hoje. Hoje, quando ouvir, desabora o Senhor. Não entureça o teu coração. Chegai-nos a Deus. Deus nos sentiza. Chegai-nos a Deus. Jesus Cristo, irmão. Jesus Cristo. Ele não prometeu riqueza aqui nessa terra. Você pode ver como uma pessoa rica ela morre. Nem a roupa do corpo ela leva. Ele não leva nada. Porque aqui nessa terra tudo é passageiro. Jesus falou. Não vos preocupéis com o dia de amanhã. Com o que comeréis. Com o que beberéis. Como vai ser. Mais vale o vosso corpo. Mais vale a vossa vida do que todas essas figuras. olharem as águas do céu e os ruídos do campo. Deus nos curta de cada um deles. Deus nos curta das águas do céu. Olha que chega a vida de Deus aqui. Deus ele cuida até de um pátio. Não nos deixará plantar nada na nossa vida. Como é que está fazendo a nossa vida. A gente pede, pede, pede. Né? Coisas. Muitas coisas para Deus. Muitas das vezes a gente pensa na nossa mente. Deus não fez nada por isso. Deus fez tudo. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. que enviou o seu filho de gente. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tenha que deter. Isso foi a maior coisa que Deus fez. Mandar Jesus Cristo. No mundo. Esta é uma palavra fiel e digna. De toda aceitação. Jesus Cristo veio ao mundo. Para salvar os pecadores. Jesus Cristo veio a salvar. Muitas das vezes o ser humano não quer. Ele não quer Deus. Só que quando ele morre, ele quebra a cara. Que aí ele se prepara com a realidade espiritual. Assim como o rico. Existia o rico e o mendigo Lázaro. O rico ele vivia esplendidamente. Ele se vestia bem. O mendigo Lázaro só vivia mal. Só sofreu. Aí a morte bateu na porta dos dois. Os dois morreram. Aí o rico foi parar no inferno. Um queria saber de Deus. E Lázaro foi parar num lugar. Cheio de abraão. Aí não tinha mais nada pra fazer com o rico. Ninguém poderia salvar o rico. Por quê? Porque ele já morreu morto. E a gente só pode... A gente só tem oportunidade hoje. Manto nós temos filho. Hoje. É hoje. Vai depois. Ninguém morre em reemcarna. Ninguém morre em barco purgador. Não existe. O senhor não existe. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. Creio. Arrependa. Creio. É hoje. É hoje. É hoje. Tchau, tchau.